Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Kit Bolsa Feminina Vilibars com Alça Removível mais Carteira Bolsa Média Altura, 20 cm Largura, 25 cm Profundidade, 10 cm Garantimos a satisfação total do cliente, tanto nos produtos quanto no atendimento, caso tenha algum problema após a compra, conte com nossa equipe de pós-venda para solucioná-lo. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto Pronta Entrega Envio Imediato Link do produto na descrição Deixe seu comentário Alguém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto